E aí povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje gravando mais um vídeo, né? Nunca mais vou gravar a ver. E é isto aí, bora aqui assistir um vídeo do Jean e Luca, com a nossa polêmica, apesar da Maria, que acho que não sei qual é, não sei qual é essa polêmica, então vou descobrir hoje em vocês, tá bom? Comenta aqui nos comentários se o áudio tá bom, né? Porque eu tô com a lapela, então estou testando hoje com vocês também, tá? Beleza? Próxima treta é, não sei se vocês viram, mas Mayra Card voltou para as redes sociais. Mayra Card, Card, lembra? Fitness, que falava sobre alimentação, saudável, ex do Arthur Aguiar, que é a ch... do BBB, enfim, que daí foi traída pelo Arthur, depois eles terminaram, perdoam o Arthur. Lembra aquela história toda de Mayra Card? Mayra Card estava sumidíssima da internet. Mayra Card estava desaparecida. Sumiu aí, acho que oito meses, muito. Pois bem, Mayra Card voltou em uma nova treta. A galera tá comentando aí, tá possivelmente cancelando Mayra Card por conta dessa volta dela na internet, porque estão falando que a Mayra Card voltou pior e numa nova polêmica. Como que a Mayra Card voltou? Vamos avaliar a volta de Mayra Card para as redes sociais e o que que as pessoas estão falando sobre essa volta. Vou abrir aqui primeiro o perfil da Mayra Card. Ah, tá, então acho que eu já vi de Irma Léo, né? Eu vi o vídeo dele falando sobre essa menina. Ela postou muita coisa no perfil, então a gente vai avaliar o perfil e o retorno de Mayra Card. A Mayra Card, ela deletou a maioria das publicações, ela voltou com algumas publicações aqui antigas e tal, mas ela voltou com esse livro aqui. O que se come no céu? Que assim que ela postou esse negócio, já virou um grande meme, tá? E aí o povo já começou, tem que ver os comentários aqui, ó. O que se come no céu? Não me diz lá que eles fazem dieta também, pelo amor de Deus. Aí eu vi, o pessoal começou a dar uma zoada aqui, zoaram até a companhia aérea, e aí botaram, no céu tem pão. Eu morrei, eu lembro aquele meme do Udo, do Didi também. Enfim, virou uma grande coisa. Só falta abrir uma igreja agora. Cherno e Bill, falando dela e do marido. O povo tacando um negócio aqui, o ranço da Mayra Card, o povo, enfim. Beleza. E ela vai ter um novo visual. Esse negócio, assim, na minha visão, todo mundo pode publicar livros, todo mundo. Mas, tipo, tem certos livros que, tipo, era pra ser, se as editoras revisam os livros, então certos livros não eram realmente pra ser publicados. Então, se o postamento este livro seja um dos polêmicos, então deveria, né? Mas, tudo bem. Cada um com seu qual ideia. Vamos lá. Né? E falando aí com uma nova personalidade, que é isso aqui, ó. Voltei. Ops. Voltei, não. Cheguei. Prazer, cara de mim. Que alto, né? Card Negro. Então, ela voltou com um novo nome, cara. E aí, virou um meme, porque as pessoas começaram a falar que a Mayra Card é uma pessoa que, cada vez que ela se relaciona com... tem um novo namorado ou um novo marido, ela, tipo, meio que muda de personalidade. E aí, das pessoas falando. Meu Deus, a Mayra Card, tipo, muda de estilo e muda de personalidade a cada pessoa que nova que ela se relaciona. Viraram, comentaram sobre isso, assim, né? E aí, começaram a atacar um hate nela, porque perceberam que, na verdade, a volta dela foi um grande marketing pra novos produtos e pra, talvez, alavancar e ajudar a carreira do novo marido dela, que é o Tiago Negro. A galera começou a teorizar aí por conta dessa volta aí dela. E aí, o povo começou a pegar os stories dela e comentar. A gente vai assistir aqui e vocês vão tirar as visões de vocês sobre isso, né? Mudou o cabelo, muita gente ficou falando que ela ficou parecida com a ex-esposa do Tiago Negro. Eu acho que o pessoal também foi um pouco longe. Mas, enfim, vamos assistir aqui os stories de Mayra Card pra gente ter a nossa opinião aqui sobre Mayra e a volta de Mayra. Vamos lá, vou jogar aqui pra vocês receberem os stories de Mayra que a gente vai comentando story por story, tá? Vamos lá. Cadê? Bora. Bora, Mayra. Tô de volta dela, tá? Assim, gente, eu tenho um negócio de que não conheço a minha mente, tá? Mas, profissionalmente, não é uma pessoa que eu gosto do que ela produz profissionalmente, tá? Acho tudo meio marketing, meio estranho, mas aí cada um, né? Quem gosta, gosta, paciência. Vamos lá. Também achei um pouco brega essa volta, mas aí sou eu, né? Cada um produz seus conteúdos. Mas vamos lá. Não, não. Eu já estava. Eu nunca assisti me fora. Ah, mas você está aqui agora. Você que está de volta. O que tem um canal dele que se chama Primo. Não sei, me tem nem umas dúvidas. Eu vou. Tamo no aeroporto. A gente vai viajar agora pra Suíça, que a gente tem uma... E aí a gente tem uma novidade, obviamente. Palestras pelo Brasil, e é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai fazer uma turnê pelo Brasil. A gente vai rodar o Brasil inteiro. E aí já foi a primeira crítica da galera, falando assim, cara, eles já voltaram. Fazendo, vendendo coisa, entendeu? A mulher não deu nem uma respirada. Eles falaram, gente, voltei. Pá. Bora. Turnê. Cardinigro. É isso. Mas é cada um com seus trabalhos, gente. Mas vamos lá. Vamos lá. Se você quiser participar dessa turnê, você clica aqui embaixo. A gente quer muito ver vocês. E eu sei que vocês também querem ouvir muito do que a gente tem a dizer, né, amor? É que vocês sabem que eu tenho problema com coach, né, gente? 90% dos coach aí pra mim é que essa energia, sabe? De querer vender tudo o tempo todo. De querer titubar coisa o tempo todo. Isso me incomoda um pouco. E não é uma coisa de você passar uma informação que nem eu falei. Ah, é um curso, sei lá, de programação. Ah, é um curso de fotografia. Não, é tipo, levantamento pessoal, não sei o que, sabe? Vamos lá. O que vai ser dessa turnê? Queremos saber. E aí você clica aqui embaixo, direto no grupo. E assim, tudo que a gente tiver que mandar pra vocês, a gente vai mandar dentro desse grupo. Se alguém chamar vocês no particular, não responde. Não compra nada no particular. Porque a gente sabe que tá tendo um monte de golpe de pessoas se passando por nossa equipe. Não é real. Eu não vou pedir o seu dinheiro, o seu Pix, nada disso no seu WhatsApp diretamente, tá? Ai, desculpa. Eu não vou pedir o seu Pix e seu... Eu não vou pedir o seu Pix e seu dinheiro diretamente no WhatsApp. Mas fora do WhatsApp, às vezes eu peço. Só nesse grupo. Só nesse grupo. Gente, a piada vem pronta. Eu não vou pedir o seu Pix e seu dinheiro diretamente no seu WhatsApp. Só dentro desse grupo. Ah, nesse grupo eu vou pedir teu dinheiro. Aí tu... Passa pra cá. Cara, não é possível. É que assim, as pessoas, cara... Eu acho que as pessoas fazem as coisas às vezes pra dar uma viralizada. Não é possível que você não olhe o histórico desse e fale... Pô, vamos refazer, amor. Vamos apagar ou não? Falar que vou pegar o dinheiro das pessoas? Ficou maneiro isso, não. Vamos apagar? Vamos refazer? Enfim. Mas bora lá. Mas entra logo. Por quê? Porque são poucos espaços. Sempre isso também. Exclusivo tá acabando, galera. Se tu não comprar agora, tu vai perder essa oportunidade. Tu nunca pode perder tempo. Entre logo nessa. Eu amo. Eu amo esse conceito. Tá muito rápido, então clica. Acaba rapidíssimo. Claro. A gente tá falando de vaga ao vivo, né? Porque o teatro, você tá lá ao vivo. Então, você tem o número de cadeirinhas correto. Então, por esse motivo, não pãobua. Entra dentro do grupo. Eu queria collab, sabe? Maíra Card, Thiago Nini. E aquele cara que eu fiz vídeo, que eu esqueci o nome. Qual o nome daquele cara? Vocês lembram daquele cara que eu fiz vídeo? Caraca, mano. Não é possível. Comenta aí, gente, que eu esqueci o nome do homem. Como é que é o nome daquele homem chat? Meu Deus! E agora? O que eu fiz vídeo? Pabllo Marçal. Graças a Deus. Obrigada, gente. Infelizmente, a gente não vai conseguir atender todo mundo. Porque, obviamente, os teatros tem poucas vagas. Então, ó. Corre. E, principalmente, no grupo, a gente fala com vocês. Agora, a gente se vê só na Suíça. Quando a gente chegar lá, a gente continua fazendo stories. Vamos fazer do avião também? Do avião? Se você quer ir para o seu stories, amor. Até daqui a pouco. O vídeo dela. Card, Nilo. Por lá, quem te avalece? Tá altíssimo também. Olha o prato do meu marido às oito da manhã. O Brasil é oito da manhã, né? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil é oito. O dia aqui, mas o seu horário biológico tá como, amor? Meu horário tá meio dia. Ah, amor. A gente acabou de chegar em Portugal. Olha aqui também. Eu não posso falar nada. Tô comendo um bacalhau. Era o que tinha? Era isso? Ou nada? Era isso? Era papel e cultura. A gente tava olhando aqui os stories. Os primeiros stories. A gente vai voltar. Chegando aqui em Portugal. Daqui a pouquinho a gente vai estar na Suíça. Para trabalhar. Cara, que bate e volta. A gente chegou aqui. Pô, bem gasto, né? Vim aqui pra Suíça. Agora vamos ter pra Brasil. Ai, gente. É bem cansativo, realmente. Vamos fazer uma palestra e já vamos voltar. Esse ano, a gente tá com a renda, tipo, muito cheia de coisa, sabe? Gente, desculpa. Ai, meu pai. Deus me perdoe. É que, assim, eu acho muito engraçado esse conceito, tipo, assim, cara, a agenda tá corridíssima. Mas pra fazer 300 stories eu tenho um tempinho. Mas tá curta e tá... Nossa, eu não tô conseguindo. Tá muito difícil, gente. Gente, eu tô falando com o meu... Agora você tá acostumado que eu falo só com você? Ah, você tá falando com os stories? Tô falando com o meu público. Esqueci que você tinha portado. Muito tempo, né? Sem. Esqueci. Ele achava que agora eu só falava com ele. Acabou. Agora eu vou ouvir falar com vocês. Ai, Deus. A gente tá com a agenda cheia de palestras. E aí? Tá com a agenda cheia de palestras. Aí tá vendendo mais palestras, óbvio. Por exemplo, a gente vai pra Suíça agora. Aí, Vitória falou a agenda corrida. Ela sentada falando de caloria. Cara. A internet entrega umas pérolas pra gente. Que, assim, eu amo. E, final de semana que vem, a gente volta pra cá, pra Portugal. Pra Portugal. É... E aí a gente decidiu... Aí, as duas são pra viver pra África hoje. Daqui a... Ah, é. Tem África e tem... Londres. Cara, tem África, tem Londres, tem... Cara, tem Japão também. Nossa! Muito corrido. Muito corrido. Mas vamos falar aqui do prazer. A gente tá muito chique. Angola, Moçambique, Londres, Portugal. É... Suíça. Enfim. Aí, o que a gente decidiu fazer? Bate e volta. É que eu não sei se é uma coisa minha, mas o ranço meu, tá? E aí, tudo bem. Vocês fiquem à vontade pra dar a opinião de vocês. E o... Necessidade. A internet virou também uma coisa de uma necessidade das pessoas ficarem se autoafirmando com coisa, sabe? Tipo, de... Ai, vou viajar pra tantos lugares. Minha agenda tá corridíssima. Às vezes você só pode... Mostra só o dia, sabe? Mostra só o seu pratinho ali. Tá tudo bem, sabe? Não precisa vender essa vida. Mas isso faz parte do rolê do coach. Tipo assim, eu preciso mostrar que a minha vida... Eu também concordo que o Jean tá falando, né? Muito bem sucedido e que tem muita coisa acontecendo na minha vida pra quando eu vender o meu curso dizendo quanto minha vida é bem sucedida e o quanto você pode ter uma vida bem sucedida, você comprar. Porque eu preciso mostrar o quão bem sucedido eu sou pra convencer você de que você precisa aprender a ser bem sucedido comigo. É esse rolê, sabe? Porque senão a Sofia ficava sozinha e a gente queria ficar mais tempo com ela. Então a gente vai fazer esse bate e volta de final de semana na Suíça, literalmente. Eu vou só acabar de comer e aí eu volto aqui falar com vocês, inclusive, dessa nossa decisão de estar mais presente. É... Mas vou pular um pouco, gente. Mais nada, obrigado. Portugal, ou seja, fala-se em português aqui. Mas, meu, a americanizada não sai desse português aqui. Mais nada, obrigado. E aí a gente tá em Portugal, ou seja, fala-se em português. Mas, meu, a americanizada não sai desse português aqui, mas, meu, a americanizada não sai desse português no Brasil. Ele começa no inglês. Tá rindo, né? Ela tá rindo, porque ele chegou todo americano. Então, o inglêsão pra mulher é o amor. Português de Portugal, aí. Ele falou inglês. Tá tudo bem, né? Ah, é? Você falou português. E ele tem que ter essa cara de polaco, o povo responde, entende? Em inglês. É muito bem, cara. Tá aí um stories que eu nunca postaria. É que, cara, eu sinto que eu e a Mayra Cardi, a gente pertence a... Universos totalmente diferentes da internet. Tipo assim, eu estou num polo de Mayra Cardi e o Tiago Negro estão em outro polo de distância. Tipo assim, a gente vive, se comunica com pessoas totalmente, sabe? É outro rolê. É que eu entendo, tipo, que tem gente que curta e tal. Só que pra mim é muito... Me dá uma agonia. Não sei. Acho que talvez seja uma coisa só minha, sabe? É que eu não gosto de gente que fica ostentando. Eu não gosto... Me irrita um pouco gente na internet que fica ostentando, sabe? De que fica, sabe? Falando sobre seus ganhos e sobre... Às vezes é mais fácil falar inglês do que em português de Portugal. Ai, realmente. Ai, falar inglês é bem... Falar minha língua nativa, porque... É alfabetizada aí do... Mas eu não dá pra entender nada. É verdade. Cara, o que eu falei pra vocês... Eu tô rindo muito e ela, tipo... Não rindo. E o Tiago resolveu falar inglês, português de Portugal. Não precisava, né? Que era só falar português. Pegar um negocinho, uma brasilinha de cabelo. Eu falei, moça, no Starbucks. Eu falei, moça, você... Uma brasilinha de cabelo que eu queria comprar. Um elastiquinho. Ela falou assim, é... Ora, pôs, na loja de... Oi. E aí eu falei, ô amor, ou a moça tá me chamando de vaca. Na loja de vacas. Lá já para vaca. Não é vaga nessa casa de... Tira aí, não? Eu moro... Paz, vaca, propaganda, tá aí. Eu torci da paz. Na loja para vaca. É difícil entender o português de Portugal do que inglês. Gente, que divertida. Ou ela me chamou de vaca, ou não entenderam que loja de vaca. Só que me ajuda. Cara, eu tenho uma história sensacional da sapatada, mas não vai ser hoje que eu vou contar pra vocês. Já morei aqui. Eu não vou contar pra vocês hoje, galera. Engajem que eu vou vir outro dia. Eu dei uma sapatada numa moça porque eu nem diante nem errado. Depois eu conto pra vocês, sensacional. Ela deu uma sapatada numa mulher. Outra coisa que eu nunca contaria nos meus testes. Aliás, ontem mesmo a gente entrou no livro mais vendido em transformação pessoal, né? A gente entrou na lista dos Luiz Magins do Brasil e o seu estava em primeiro do Brasil em desenvolvimento pessoal. Vai, galera, nessa que eu vou, tá? É nessa que eu vou. Primeiro em desenvolvimento pessoal, o livro dela. O livro dela é lá da que a gente viu da comida, gente. 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 Alguém aqui comprou? Só pra gente curiosidade mesmo. Vai que tem 2.600 pessoas aqui. Alguém pode ter comprado, de repente. Não? Hum. Peninha, né? Vamos mudar pra ler. Ou seja, graças a vocês. Muito obrigada. Vocês são incríveis. A gente conseguiu entrar no livro mais vendido em transformação pessoal. Obrigada. Muito obrigada. Aliás, olha só. Deixa o link, né? De novo, amor. Ah, é? Vou deixar o link. Amor, aproveita o engajamento desses stories. Bota o link. Que isso não vendeu? Vamos vender mais. Aí, primeiro em desenvolvimento pessoal. Agora, vamos... Vamos botar todas as categorias top 1 aí. Pra quem não comprou, compre. Pra gente continuar ali no top 1. Ele é soltado. Aí, beleza. Primeiro mais vendido em transformação pessoal. Beleza. Aí, vamos lá. Ganhou um presente. Ele vai mal acostumando. Não consigo abrir a casa. Tá nervoso, né? Eu sou semi-chique. Eu não sou chique, assim. Outro conceito também, né? Da pessoa... A pessoa... Ai, não. Sou zero chique. Fala que trinta pra ir. Fala que... Aqui, gente. Tem uma cartilha de coach. E isso é a cartilha que me incomoda. O jeito de vender as coisas. O jeito de falar. O jeito... Tipo, talvez venha uma história triste em algum momento. Vai chegar, talvez. Vamos ver a volta. Porque é o início, né? A gente tá vendo o reinício de Mayra Card. Mentira! Não, não. Eu já queria saber se tava aí. Depois eu ia... Vem com o franco suíço. Que isso, velho? Foi premiado! A carteira já veio com o franco suíço. KKK, 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 kkk. Ah, vou pular esses stories aqui. Falo dos franco suíços, franco suíços. Meu Deus, franco suíços. Que que é isso aqui agora? Quero ver a continuação. Ah, não. Essa música aqui de fundo não tem condição pra pegar direito autoral. Dá licença, multei. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Posso a minha vida enxergar. Era essa música que tava ali, tá? Por isso que eu tô cantando essa, tá? Ela realmente botou essa. Que é isso aqui agora? Dela falando do cabelo. Completamente diferente. Você já ouviu falar que a força da mulher tá no cabelo? E pra completar... Ah, publi. Beleza, entregou a publi. Tá. Então esses foram os primeiros stories de Mayra Cardi. Mas aí calma que temos mais. Porque a gente tá avaliando aqui esse retorno. E se tá compensando aí esse cancelamento que a galera tá fazendo. Nossa, já veio vendendo coisa. Porque vocês viram os comentários ali nos posts, né? Que a galera tá dando uma zoada já. Vamos ver a continuação aqui. O que que temos aqui? Fala pra gente, Mayra. Queremos saber. Conta pra gente essa fofoca. Fala um pouco sobre o meu afastamento. Ah, ela vai falar sobre o afastamento dela. Será que vai tentar vender coisa pra gente? Será que não? Eu acho que... Eu aposto que vão tentar vender alguma outra coisa aqui. Vamos dar um play. Fala um pouco sobre o meu afastamento. Quando eu tava afastada, a gente viajou pra Califórnia. Eu morei lá durante muitos anos. E meu irmão mora lá ainda. Minha sobrinha, minha... Fomos lá ver eles, né? E aí a gente pegou um vírus. Que a gente ficou de cama 11 dias, né, amor? Ai, graças a Deus, tô falando de doença. Ai, gente, eu adoro falar de doença. Ai, Mayra, é um assunto que a gente pode falar. Adoro falar de doença, de caganeira, de virose. Eu sou uma senhora. Eu adoro você até ficar falando de doença. Ai, já me identifiquei aqui nessa parte com Mayra. 11 dias de ser estado na cama. Vocês não estão entendendo. O Thiago ainda melhorou melhor que eu. Eu achei que eu ia morrer. De verdade. De verdade, de verdade. Só que morrer em dólar e sem curtir é diferente, tá? E o nosso... Ah, tô me identificando. Tô me identificando aqui. Ela me pegou aqui. Me pegou. O dinheiro tá muito baixo, né? Sim. Ai, resumindo, eu fiquei arrasada porque... Ai, eu ia ficar péssimo também. Viajando, gastando em dólar. Ai, passando mal em dólar. Péssimo. Não, aqui eu me identifiquei total, galera. Criou uma conexão com a gente. Gente, eu achei aqui... Aqui dá um real. Real, aqui tá indo bem até agora. Não pude aproveitar meu irmão, enfim. Não pude aproveitar minha sobrinha, nada. E ainda fiquei doente. Mas eu fiquei muito feliz porque os nossos investimentos, enquanto a gente tava lá esses 11 dias, eles renderam 1 milhão de reais. Eu sabia que vinha vender o... Vai vir um linkzinho. Vem aí o link, aguardando o link. Eu tô aguardando. Que vem aí o link, Didi. Vocês já perceberam que coach, né, fazem tipo como se fosse uma pirâmide, né? É o que dá pra entender. Uma pirâmide que não existe, né? De um curso, de alguma coisa aqui de investimento. Porque se eles deitados fizeram 1 milhão, você vai fazer também. Cadê? Cadê o link? A gente sentadinho, doente, sem fazer nada. E aí por que eu lembrei disso que eu tô falando pra vocês? Ela lembrou organicamente disso. Organicamente. Tava aqui, fez um estópico, passando mal, mas fiquei deitada e ganhei 1 milhão. Agora, vamos ver o gancho. E não teve link, gente. Falando isso, primeiro porque eu acho sensacional a habilidade do meu marido fazer dinheiro. Literalmente fazer dinheiro. Porque a gente trabalha e ganha dinheiro. Só que uma coisa é você saber trabalhar com o dinheiro pra ele render depois que você ganhou. Ouvindo uma música de fundo, o que que é isso? É lá? E agora vem o aniversário da Finclass. E é um... É alguma coisa de venda de alguma coisa. Uma data única. Onde eles fazem uma... Literalmente uma promoção, tipo, bizarra. De 50% de desconto. Que as parcelas ficam 30 e... 34,95. 34,95. Ou seja, nada. Perto. É sempre bem baratinho. Gente, nada. 35 reais? Não. Do que eles te empregam porque... Eu quero que vocês apostem agora no chat. Vem link ou não? Comenta sim. Não ou sim. Quem acha que vem link, comenta sim. Quem acha que não vem link, comenta não. Vem ou não vem, galera? Sim ou não? 700 aulas, é isso? 700 aulas. E mais de 70 cursos. Todos os grandes nomes do mercado. Mas, como isso tudo é muito complexo, quem quer de uma maneira muito mais prática, tem uma carteira que vem pronta, que os analistas colocam ali pra você, que seria meu caso. Eu não sei. Eu leio. Carteira. Carteira. Os analistas. Fazem. Lido de timidez. Podem investir. Então vai. Você tem que investir. De horas. Tudo mais. Só. Então você. Alicente. Tirem. As. 70. Ainda que é sensacional. Vivo. São Paulo. Pois é uma. Que. Gain. João. Prende. E fora. Ali. Pois está. Acabando. Já. Perdi. Então, eu vou com um alívio. Eu acho que vamos ver os stories. Mas quem quer, eles vão ter cinco reais. Não tem cinco reais de acordo com o outro agora. Eu vou pedir o Tiago pra assistir todos esses pop-up. Exatamente. Mas é, era assim. Eu acho que é um alívio. A Esther Fran já é feito. Amigo. Ela é bom. Medicina. Afecto de cabelo. Por exemplo, o meu. O cabelo tá. Cabelo. Brilho. Cabelo. Brilho com sal. Então é feito. Eu também. Pra você quiser me. Vai lá. Tudo que vai. Tudo que vai. Ah, chegou. Ah, ficou lindo. Né. R$35. Deve. Doze meses. Né. Vai ficar. R$400. R$400. Sabe de fazer aqui. Se caso seja. De dois meses. Né. Então. Não sei. Chegou. O que? Essa. É só. Cinco. E. Aos 70. Aulas. Comendado. A. 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 Presencial. Presencial. Paga o negro. Brimaíra. Cárden. É um negócio. Nacional. Dois. Vamos. De. Ter. Aula. Três. E. Bate. Se deve. Bater no copo. Pra que é 30. Mas é um único dia. Corre o risco. Obviamente. Conseguir. Tá perdendo tempo. Tá lotar. Tá acabando. Últimas unidades. É o clássico. Suar no começo. Só porque é um dia. É isso. Quer dizer o seguinte. Analista de. Ih. De espera galera. Não vai dar. Já tá na lista. Juro que eu ia comprar. Entrou na lista de espera. Gente na próxima eu tô aí com vocês. E olha só. Você passa. Duas horas trabalhando todo mês. Ganhar dinheiro. E você não passa nem. Uma hora por mês. O que você faz com ele. Então tá na hora de mudar. Tá na hora. Tiago tá certíssimo. Tamo junto. Você precisa fazer seu dinheiro. Ver se não você vai ser um escravo. Ai ti. Me desculpa. É isso. Eu seria um. Carvaluzinho a duas. Se não tivesse. Esse copo também. Fica batalhado. Esse gelo no copo. Não. Corre. Ai tá me dando. Tá me dando. A minha misofonia gritou. Ai minha misofonia. É que eu tô te emprestando. Legal. Ai botou o link aqui. Quero muito ir. O canal. Temos mais. Temos mais stories de Maíra. Porque não acabou gente. Não acabou não. Eu quero consumir tudo. São todos. A gente tá assistindo todos os stories do dia que ela voltou. Tá. Que a gente aqui. A gente tá. Tudo. Vambora. Nossa travou bem né. Eu queria que meu marido usasse um relógio chique. Porque um monstro chique precisa de um relógio chique. Ele usa um relógio horroroso. Da qualquer relógio de brincadeira. É horroroso. Da Apple Watch. Ele usa um relógio horroroso. De brincadeira. Um Apple Watch. O povo tipo assim. Dando. O rapido vai poder comprar um Apple Watch. Ai. Ele usa um relógio horroroso. De brincadeira. Gente. Eu sou muito pobre. Eu acho. Perfeito. Ai. Eu falei. Eu preciso. Um relógio alto. Quanto que custa esse relógio. Que ela tá. Até que. Péssimo. Mas assim. O nome tá gente. Relógio. O nome. Tec Filipe. Sou amável. Achei. Não tem. Legal. Tec Filipe. Gente. Com 800 reais. Ai. Falsificado. Patec Filipe. Ah não. Esse relógio aqui. Mas é. 25. Eurus. 100 mil reais. 100 mil reais. 1 milhão e... Não. Não. Não é capaz de dar um milhão no relógio. Não. O de... A pessoa não é capaz de... De reais num relógio. Nem numa casa eu dou um milhão de reais. Eu falo num traque do texto. Carpeça é roupada. Não. Vou até vou. Vou até vou. Ele tá. É. Contra um Patec Filipe. Aí. Ela quer aquele. Que era sim. Pergunta quem sabe. Patec Filipe. Que já te ouviu. Quem sabe. Quem sabe o que é. É que o nome do relógio. Patec Filipe. Não sei o nome do perfil dela ainda. Saber se alguém conhece. É. Quem conhece. Patec Filipe. A maioria votou. Sorry. Ainda vou. A gente. Vamos ver. Vamos ver. E é. Não convido. Relógio. Moça. Preciso de um relógio. Que droga. Votaram meus. Droga. Baira cá de me. Falar votar. Olha. Pra cá. Que eu vou mostrar pra vocês. Sando. Nunca ouviu falar. 60% das. Não tô mentindo. Cara. Não há. Não há. Não ouviu falar. Quem tem. Ó. Eu acho que é uma parcela menos pequena. De conhecer. A marca de relógio. Eu. Creio eu. Que seja. Só o povo. Recafim. Né. A maioria. Falaram. Nunca. Só ouço falar. Troca dela ainda. Veio aqui. Esses stories. Estão. Por aqui. Está mais gravado. Aqui já. Bota. Se sim ou se não. Primeiro check. Enfim. Eu queria que ele. Já. Esse check galera. Que ninguém sabe o que é. Para comprar um desse. Resumindo. O tipo. 600 mil reais. Mais ou menos. É. Me irrita aí. Ai. Falar. Nada. Ai. Mas é a realidade. É ela. Gente. Você está falando. No Instagram. Criares de pessoas. É uma realidade. Como é que filha. Fica à vontade. Não precisa. Diz que o povo pega ranço. Não tomo. Porque. Trabalho. 600 mil. Toda a realidade é essa. Falando. Entendeu? Para. Para bem mais. Começa daí. A graça. Começa daí. Graça. Para. É pouco. Começa daí. E aí. Eu queria que ele tivesse um relógio desse. Então. Literalmente. Que vai ficar. Ele. Para o filho. Do filho. Uma joia. Uma joia. De família. E tal. Tipo. Uma joia. Né. Ai. Maíra. Somos muito interligados. Ele não queria. Você ia contar tudo para a turma. Nossa. Fazendo história para caralho. Legendei aqui. Quanto. Pode. Vamos resumir. Vamos reduzir essas histórias aí. Bom. Que aconteceu um bafão. É isso que é interessante. Quero saber. Queria. Aí eu me juntei com os amigos. Ele nunca nem tinha ouvido falar. O Thiago é ligado. Fala. Não. Não. Não tem nem. Eu gosto. Aí. Eu. Brunet. E o. Lá. Não. Você tem que ter. Você tem que ter. Até então. Queria. Ele falou. Tá bom. Vamos. O tanto que eu vou. Entramos na. Falou. Que pode. Tipo assim. Tem. Que tem. Só que tem pessoas que. Porque alguém vendeu para. Por isso que ele. Ficarizado. Porque. Não. De comprar o relógio. Cheguei na loja. Quero. Dinheiro. Não. Basta ter dinheiro. Você. Histórico. Muito. Mas. Como é que. Como é que. O que é que. O que é que. O que é. 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 Se eu. Comprei. Acabou. O que é. Ah, eu não posso comer aqui no site. Olha, eu não sei. Eu entendi isso bem. Nós somos realmente velhíssimos. Poucos modelos, 38 é bem exclusivão. De Maíra, vamos lá. Pegou e aí o cara... Uma loja de loja. Não tinha pra vender. Olharam pra cara deles e falaram... Não, pra você. Hoje não, galera. Sim, cara. Eu quero comprar. Liberar meu banco, porque como é uma compra muito grande... Ligou no banco. Que é a mesma... Precisa focar nas regras. Eles olham, vou fazer uma compra grande, tipo... Eu acho que depois de um nível que você começa a ganhar muito dinheiro... E você tem muito, 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 muito dinheiro... Eu acho que você começa a carregar o mundo de uma maneira meio... Deturpada. Não é mais o mundo. Outro mundo. Só que é um mundo... Você já não entende. Hoje... Eu lia muito surreal. Porque... Surreal pra mim é uma... Se fosse nada que vai gastar um milhão de reais no... Então, assim... Ah, por isso que eu odeio bilionário. Muito rica. Gosto bilionário. Não gosto. O povo estranha, principalmente... Outro país. E aí... Ele falou... Não, não tem relógio pra vender. Como não tem? Aí a gente falou... Cara, não tá... Tendo que a gente tem dinheiro, sabe? Tá... Compreendo... Aí ele falou... Desde mil oitocentos bolinhas, tem gente que compra. Então você tem que ter... Então você tem que ter um... De compra. Ou tem que ter comprado. Sua pai tem que ter comprado. Então tem que ser rico. Fui pobre pra ser... Inconcebível. Pra esse relógio. Você é novo rico. Só rico de berço aqui. Pra você poder... Os modelos mais interessantes. E ainda assim... Tem gente que... Ele queria um modelo específico. Tem gente que tá há cinco anos de fila... Na fila por esse modelo. É... Eu vou dar prioridade... E tem que morar aqui. Porque eu dou prioridade pra quem tá morando... Resumindo... Foi subindo de nível tipo um videogame. Você tinha que ter o histórico. Você tinha que ter... O dinheiro é o básico. Mas não serve pra nada. O dinheiro você tem que ter o histórico. Resumindo... Não conseguimos comprar um relógio. Puxa vida, gente. Res... Força, Mayra. Todo mundo no chat. Que barra... Que barra que devem ter... Que eles devem ter enfrentado na loja de Pateca Felipe. Eu fico pensando... Eu acho que eu... Eu acho que realmente... Não sei. Comprar o relógio. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Olha, eu sabia que eu tinha dinheiro. Mas desse nível... Não, meu amor. Essa hora... Você falando que você não tem dinheiro... Não dá. Outra coisa que me irrita... Influenciador... Chorando pobreza. Porque assim, gente... Graças a Deus eu tenho uma condição boa. Mas eu tô longe de ser rico. Tá? Eu tenho uma condição boa. Agora essa mulher falando que vai gastar um milhão... Falando que não é rica... Você sabe que não... Porque o influenciador tem essa mania, né? De ficar pagando de pobreza, né? Ah, enfim. Vamos lá. Pode gravar aqui dentro, né? Ah, mas você tá comprando... Nossa, ele dando outro espornado. Não pode... Vai gravar tudo? Não pode gravar aqui. Tanto aqui que o cara não... Mas é por isso que... E eles gravando nem aí. Não pode ela gravando. Vambora. Mas você tá comprando tanto aqui que o cara... É por isso que eles estão deixando. Você tá comprando... Ela nem usou. É por isso que eles estão deixando. Eu amo. São pessoas, assim, bem... Bem... Bem humildes. Tá na mão, Blanc? Ah, enfim. Resumindo. Eu fiquei chocada. Eu falei... Eu não sabia que existia um negócio no mundo. O cara... Cara, vocês não prestam no chat, né? Recebi um milhão. Estou rindo nos comentários de vocês aqui. E ele falava assim... Obrigada, eu não quero vender pra você. Seu dinheiro não me interessa. Além de você me dar um milhão... Você tem que também... Ter endereço aqui. Você tem que ter histórico. Cara... Isso que é ser abundante e rico mesmo. O cara tem tanto dinheiro... Que ele simplesmente não faz. Aí ele explicou pra gente... Olha, porque é um relógio... Feito por... Tem um Paranauê. Demora anos pra ser feito. Tá, 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 tá. Não dá. Resumindo. Não interessa se você tem dinheiro, colega. Você tem que comprar. Resumindo. Se o nosso... Ah, já resumiu várias vezes. Não resumiu nada. Um relógio desse, a gente vai ter que entrar nessa... Nesse rolê pra conseguir comprar agora. Pra quem sabe... Vê se parece que vocês falaram que ela tá parecendo a Dora Aventureira. Pera aí. É que o Ripley... Gente, eu adoro a Dora Aventureira, tá? Eu tô rindo porque parece mesmo, mas eu adoro a Dora. Tá parecido? No futuro, nosso filho vai conseguir comprar. Como é que faz agora? Tiago, agora ele quer. Antes ele não queria, agora ele quer. Quem sabe como é que ele faz pra comprar? Por favor. Ai, gente. Ai, me irritou de novo. Porra, eu tento, sabe? Eu não começava me identificando. Vocês viram? Eu falei. Porra, mano. Ai, olha só. O cara não queria o relógio. Ai, a partir do momento que ele viu que ele não ia ter... Ai, ele quis. Porra, ai tu quer que as pessoas não tenham ranço. Tipo, de não parecer uma pessoa mimada. Às vezes a gente não vai ter as coisas mesmo e tá tudo bem. Então, vamos levar a portada na cara. Entendeu? E tudo bem também. Nossa, gente. Nossa senhora. Quem souber como que faz pra ele ter um relógio desse. Porque agora ele quer um relógio desse. Nossa, agora cismou. Esse, por favor, manda um direct pra ele. Fala, Thiago, não sei como faço pra te ajudar. Amanhã vai ter uma feira aqui de relógios. Gente, hashtag libera Filipe. Libera Filipe. Libera a mulher. Libera esse relógio. E aí, se você for, não sei de onde, convidado, não sei de onde, talvez ele possa comprar. Alguém sabe como é que faz pro moço poder comprar? Não tá pedindo. Ele só quer comprar. Oxe, parece que eu sou gastador. Eu sou o que não era assim. Mas agora você quer porque você não disse que o milhão é. Meu Deus do céu. Ele já falou que ela que faz ele gastar dinheiro. Já falou que ela tava gravando. Não podia gravar na loja. Falou que ela vai. Na loja. Não, mas eu me senti desonrado naquela loja. Foi difícil. Foi nisso, amor. Cadê o nosso cartão? Tá no meu. Tá no meu Deus. Pataca, o que significa Pataca? O que é o nome dessa marca? É praticamente Pataca, significado. Pataca, moeda antiga de valeu 320. Me causa um evento. Peixe de merda. Ele falou. Não me coloca como gastador. Cara de falar gastador. Eu não sou gastador. Eu sou eu que quero você comprar relógio. Não me coloca como gastador. E virar de... Não, eu achei o começo ali meio... Conversa de casal. Gostador. 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 E eu... Me pareceu. Você não... Gostador. Feliz. Mas você esconde... Br... 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 Gente. Onde eu... Onde eu tô fazendo... E eu... Onde eu tô fazendo... Para... Estão lá dentro. Onde eu tô fazendo... E onde eu tô fazendo... Vou só juntando... Né? Tudo bem. A gente tem que juntar... Aí... A... Assim. Mas tipo... Vou ficar juntando dinheiro. Vamos fazer... Para a técnica... Ao ativo. Para a técnica que eu fiz... É muito... Minha vida é tão bem. E são até que efelidos. E por que eu comparto isso por cristãos? Por que eu entendi a melhorar. Até com 100%. Tudo que fazem, fazem doação sensacional. Eu faço uma cadeira, coisa por trás de. A gente quer... O que a gente quer... A gente quer uma... Leta... Uma, duas... Para as precisas... E... O que a gente... A gente vai... Ou seja... Tudo tem perdido... Ele... E não... E aí, eu tô... Meu Deus, que... Só um... Tem a hora... Pra... O resumo... É que, mesmo sem a gente... Os nossos pais terem contato... Tanto eu quanto o Thiago... É a gente que tá construindo a nossa história. Sabi, gente... Eu falei pra vocês que vinha uma história triste. Aí... De superação. Eles não conseguiram relógio. Aí agora uma loja conseguiu porque ele tem credibilidade. Aí trazendo credibilidade pro nome dele. E ao mesmo tempo eles agora tão falando... Ah, lutamos muito pelas coisas. Credibilidade. Eles ficam sempre nos stories tentando trazer credibilidade pras coisas que eles tão falando. Gente, eu estou em publicidade. É isso aí. Que tá fazendo diferente pra nossa próxima geração. Então a gente não tem esse histórico familiar. Nós somos muito batalhadores, né? Ninguém vem de família diverso de ouro. Muito pelo contrário. A gente batalha muito pra ter o que tem, pra chegar onde chegou. Será? Vamos pesquisar. Pesquisa. Família. Tiago Negro. Conheça a trajetória do Primo Rico. Aos 18 anos de idade, recebeu de presente dos pais a quantia de 5 mil. E resolveu investir tudo na bolsa de valores. Ideia que surgiu ao assistir filme sobre o assunto. Seria uma ótima oportunidade pra ficar rico. É um mundo paralelo. Porque eu, com 18 anos, meu pai não podia me dar 5 mil reais, não. Não sei vocês. Me parece. Não me parece tão pobre assim. Mas tudo bem. Não sei se pra muitos, tipo, 5 mil reais. Não veio de família tão... Família de classe média. Agora vamos ver. Família Maíra Card. A dela é mais difícil de achar realmente história. Aí o que ela fala, a gente vai ter que acreditar realmente que não dá pra pesquisar. É, não tem, gente. A dela não tem, tá? Então vamos seguir... Mas o Tiago, ele conseguiu construir. Ah, peraí, que eu esqueci de abrir a tela. O Tiago conseguiu construir. E um respeito. Um nome, uma trajetória tão respeitosa. E a loja entra em contato. E agora ele pode comprar lá. Ah, que legal. E eu adorei. Porque eles têm uma... Um princípio, né? Uma causa. São cristãos. Porra, mas aí que princípio é esse de cobrar um milhão de reais no relógio? E eles dão 30%, então... Vamos dar uma... Enfim, barateada nisso aí. Que nem todo mundo consegue. Vamos ser acessível? Porque aí todo mundo... Olha só, se pode até que Felipe baratear os relógios, todo mundo consegue comprar. E todo mundo consegue ajudar os 30%. Olha, vai ajudar mais gente ainda. Tá vendo? E love. Com o... Respeito, né? Que ele construiu. Eu admiro muito meu marido. Tá. Ela não... Ela postou mais stories? Agora eu tô muito curioso pra poder ver o desenrolar da trajetória de... Da nossa guerreira, Maíra Card. Calma aí que eu vou catar aqui. E, gente, quando a Maíra foi traída e tal, eu fiquei muito tocado pela história dela. Até fiz vídeo e tal. Vocês verem no meu canal, eu defendi horrores, Maíra, lá no começo do canal e tal. Sobre a trajetória. Vamos ver aqui os stories dela, peraí. As novidades. Pra ver onde parou aqui. Felipe. Ela falou esse último aqui que não recebeu. Com respeito, né? Que ele construiu. Porque eu admiro muito meu marido. Porque é isso. Ele conseguiu... Ele é muito batalhador. Ele tem 30 anos, praticamente. Ele tem 30 anos? 30 anos? Passado. Peraí, não. Não é possível. Idade. Tiago Negro. Gente, ele tem 33 anos. Ele é pouquíssimo mais velho que eu. Chocado. Chocado passado. Vamos continuar aqui. Ele chegou onde ele chegou. Ele construiu o que ele construiu. Mas não é só sobre dinheiro. Porra. Porra, cara. É foda de... Não é só sobre dinheiro. Aí tu viu os stories da pessoa. Tudo que a gente viu até agora... Desculpa. Foi sobre dinheiro. Ou sobre vender alguma coisa pras pessoas pra ganhar dinheiro. Ou sobre poder comprar um relógio porque tem dinheiro. Ou sobre estar numa loja que é muito cara e tem dinheiro. Ou sobre estar viajando. Gente. É sobre respeito. Ele conseguiu construir um lugar de respeito. Muito legal, sabe? Onde... Enfim. Impaixonada, né, gente? Me fala... Mais um vídeo da Maíra. Vamos ver esse último story dela. O que você tá olhando aí? Os vizinhos tão brigando. Ai, você tá suçando. Vocês estão divertidos. Vamos ver isso aqui. Me fala três coisas importantes e de utilidade que você faz com essa luva. Pensou? Cozinhar. Limpar. Mas na verdade, essas luvas... Elas foram feitas para enfiar nas... Não podem fazer nada disso. Essas luvas não podem escrever. Não podem cozinhar. Elas não podem fazer nada. Mas quando elas estão aqui, ó... Nas minhas mãos... Aí elas escrevem. Aí elas cozinham. E elas fazem várias outras coisas. Ou seja... Não são as luvas. É a mão que tá dentro da luva. Nossa! Mentiram! Mentiram! Eu achei que era a luva. Eu ia comprar uma luva pra ela fazer a comida aqui em casa. Eu tô chocado. Gente, não tô aqui registrando. Mulher! Como que eu ia morrer sem saber isso? Em João 15, diz... Sem mim, nada podeis fazer. Mas em Jesus, você pode fazer várias coisas com Deus. É assim. A gente precisa cuidar do nosso espírito de grandeza. Pego no... Não é possível. Não era possível. Que o nosso... Me conta. Gente... É a gente... Aqui, moleque. Eu... 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 Fala isso. Me olha... Dizendo que você... Eu não tô entendendo. Você é... O saco... Não se vài... Paranem... Na... Não... Na... Na... Nã... Na... Não... Eu entendi Cada volta As pessoas Eu entendi Sabe Porque Esse bar Sabe Dizem algumas coisas Pois Sabe Uma vida que a galera Não vai ter Mas eu entendo Fica criando Esse sonho Na cabeça das pessoas Compre o curso Que eu vou conseguir Eu entendo Fala que veio De Um Caralho Jesus Gente Que 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 Tá muito bem Não pode falar Que veio do nada Não Que choque Isso É isso Gente E o que eu penso É isso É uma coisa que não é pra mim Sabe Eu reagi porque eu vi os comentários Não é pra mim Não sou o público-alvo Dessa galera Sabe Se você gosta Comprar o livro dela Do Thiago Negro Esco Link Eles produzem Acho estranho Assistindo Eu nunca tinha adentrado Tanto no mundo Card Negro Entrei aqui Tô louco pra sair E já tô saindo Graças a Deus Já viu aqui Já tamo Já tamo seguindo Mas é isso Todo sucesso do mundo Para a Maria Card Tchau Que Tchau Tchau Mas Que aí Conseguiram Até que Fili Tudo 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 Isso E Nós Precisa E Por Tchau 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 Na descrição Tá Tanto Esse vídeo De Lucas Lucas Eu vou deixar De Jean-Lucas E também Eu vou deixar O vídeo De Da Esmael Que eu reagi Tá Aqui na descrição E Se eu lembrar Eu vou colocar Nas cards Tá Até o próximo vídeo Comentem aqui Com respeito Claro O que vocês acharam Dessas polêmicas Que essa menina Menina Que agora já nem é Ela tem Da Daim Nem Vou falar Mas É isto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau